Boa tarde para você, amigo. Boa tarde para Peterson, para todos os internautas, telenautas, ouvintes, telespectadores de um modo geral. Olha, quem faz essa leitura imediata, agora estranhando, porque o governador está mudando cargos, é porque não está percebendo uma disputa política que se estabelece entre os grandes partidos. E eu vou explicar. Quando o governador decidiu que aí em Cajazeiras tem que ser eleito um prefeito do seu partido, é porque o governador montou uma estratégia das grandes cidades que ele quer que o seu partido PSB ganhe as eleições, para ter força nas eleições próximas de 2026, porque ele provavelmente será candidato a senador. Só quem não faz essa leitura é quem entende que essas demissões têm caráter de perseguição, não tem nada. essa mesma regra aí de Cajazeiras vai ser adotada em Sousa, as grandes cidades eixo. Já existe em Patos, em Pombal, a candidata Pauliana, que é o seu filho Pedro, não vai ficar nenhum cargo com nenhum outro partido, a não ser quem apoie o candidato do PSB lá em Pombal. Vai ser assim em Guarabira, em Monteiro, está sendo assim em todo canto. Como é que em Cajazeiras ele ia ser diferente? Não pode, é a regra. O governador vai usar e quer todos os seus aliados do seu governo apoiando Chico Mendes. Quem pregou isso até agora? Não, o governador vai ter dois candidatos. Estava vendendo uma ilusão desnecessárias e talvez até equivocada. Aí é que está o detalhe. Porque o governador, você precisa entender, tem esses últimos dias, ficou bem claro isso, o governador quer montar e colocar o PSB, depois das eleições desse ano, como o maior partido do Estado. Talvez o governador sonhe em uma coisa com isso. o partido dele vai indicar um candidato a governador e um senador. O senador será ele, mas ele pode indicar um candidato a governador. Pode ser isso. Agora, no caso do Heide Quejazeiro, eu acho que Júnior Araújo entendeu bem a regra do jogo. Tanto é que ele disse que é normal, os cargos são do governador. E Júnior não falou em rompimento, porque ele entende já. Porque, pergunte a Júnior Araújo e em outras cidades, o governador está fazendo a mesma coisa em Heide Quejazeiras? Cidades onde Júnior é majoritário e tem candidato do PSB? Não tem. Lá, em outras cidades, Júnior, os cargos estão sendo mantidos. Mas no caso de Heide Quejazeiras é diferente. Agora, Zé Odemir rompe, Júnior, os cargos eram de Júnior, e Zé Odemir é quem rompe. É não querer entender a regra do jogo para as eleições desse ano, com o Reflete em 2026. A partir do momento em que João Azevedo dá mais um sinal, obviamente, da preferência pela candidatura do próprio PSB no município de Cajazeiras, mas a grande questão que envolve toda essa especulação de um possível rompimento entre Zé Odemir e o governador João Azevedo é porque na eleição de 2022, tanto Zé Odemir e doutora Paula Júnior Araújo e Chico Mendes estiveram juntos no mesmo palanque. Ambos apoiaram o governador João Azevedo. E interlocutores do próprio prefeito Zé Odemir deixam claro de que a insatisfação do prefeito é porque estaria sendo tratado como um adversário quando, na verdade, ele é aliado. Progressistas é da base de João, tanto é que Lucas Ribeiro é o próprio vice-governador. E essa conjuntura toda deixa meio que o próprio prefeito Zé Odemir e a deputada doutora Paula sendo tratados como que opositores. E eles deixam claro de que não são porque seguem a própria recomendação do partido a partir do próprio deputado federal Agnaldo Ribeiro que é o líder do Progressistas. Relembra aí um fato de um ano e meio atrás que se especulou um convite para Zé Odemir e Paula se filiar ao PSB do partido governador. Lembra disso? Lembro sim. Houve de fato um convite. E era no PP. Sim, sim. Se fosse hoje Zé Odemir do PSB e Paula do PSB o jogo era outro. O candidato que iria indicar era Zé Odemir e o governador iria apoiar o candidato que fosse escolhido entre Zé Odemir, Paula e o PSB. Essa é a regra. Agora, você acha... Vamos aqui pragmaticamente... E aí eu falo para o telespectador para entender. O que ocorreu em 22 e em 20... É uma eleição nova agora com a disputa de força. Tem quatro grandes partidos brigando com ferro e fogo por espaço para eleger prefeitos e mais aleadores. O partido do governador, o PSB, o republicano, que é o segundo maior partido, o PP de Agnaldo, o MDB de Veneziano e chegando quase como uma força também o União Brasil de Efraim. Então, são quatro da linha de frente. Mas chegando no quinto partido, já no mesmo nível. Esses partidos querem demonstrar força agora nas eleições desse ano. mais prefeitos, mais aleadores, para quando for discutir a chapa e os cargos para a 26, ter mais prefeitos e mais aleadores. É essa a regra do jogo. E eu solamente que Zé Odemir não esteja entendendo isso para a conjuntura da eleição que se avizinha. Agora, Gutenberg, mudando um pouco o foco, o foco, vamos falar agora do deputado Júnior Araújo. Você falava agora de que a mudança, talvez, se Zé Odemir, você mesmo disse, que se ele tivesse aceitado o convite para ingressar no PSB com a própria doutora Paula, hoje ele estaria na mesma condição de que Chico Mendes está, que é o escolhido do próprio partido do governador para a disputa local. Mas vamos falar agora de Júnior Araújo. Júnior Araújo, em 2022, ele disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa, obteve êxito, e é do partido do governador. Como explicar exonerações indicadas por Júnior Araújo, do PSB, do governador João Azevedo, na cidade em que ele integra a base do governador, mas na conjuntura local ele não acompanha o candidato do governador. Aí eu vou relembrar outro fato. Vocês lembram que o governador e nas conversas e tratativas políticas, Júnior foi convidado para ser o candidato a prefeito do PSB? Aí o governador queria um candidato, ou ofereceu a Júnior Araújo, ofereceu a Chico Mendes, ninguém queria ser o candidato do PSB. Quando Júnior Araújo chegou para conversar com o governador para dizer olha governador, eu vou ficar com o Zé Aldemir que vai indicar um candidato e eu vou indicar uma pessoa minha como vice. O governador, e isso que eu estou dizendo aqui agora, o governador foi quem me disse, no seu doce, numa mesa lá. Uma Júnior Araújo foi comunicar que tinha fechado com o Zé Aldemir. O governador perguntou a Júnior Araújo sim, mas e quem é o candidato? Não, o Zé Aldemir ainda vai escolher numa lista que ele tem lá. Aí o governador disse para Júnior, quer dizer que você vai apoiar um candidato a prefeito do outro partido do PP para você indicar um vice do seu interesse em detrimento do meu partido PSB? Não. Tem alguma coisa errada aí, Júnior? O governador disse para Júnior, agora, óbvio que Júnior bancou isso. Júnior bancou porque sabe que e ele deve ter feito a análise dele para tomar essa decisão, no caso de Cajazeiras, né? Estou falando de Cajazeiras. Porque a relação de Júnior com o PSB e o governador nas outras cidades é tranquilo, é 100%. Por isso que Júnior não está rompendo. Agora, no caso de Cajazeiras, quando Júnior optou em apoiar um candidato do outro partido do PP e não o partido do governador que é o partido de Júnior, Júnior já sabia que iria pagar esse preço de perder toda a força em Cajazeiras. A força passou para o outro candidato, o outro deputado, Chico Mendes, que será o candidato do governador. E eu digo mais aí, todos os cargos que são do governo, o governador vai mudar. O de Denise, eu acho que todos os outros, é o que dizem aqui os bastidores do governo, para poder garantir a eleição de Chico Mendes, porque o governador quer um prefeito para o seu partido. É óbvio. Gutemberg Cardoso ao vivo com a gente direto de João Pessoa falando, trazendo sua análise, a sua leitura a partir desses fatos que estão movimentando a política local. Gutemberg, hoje está fechando a janela partidária, quem se filiar se filiou, quem não se filiou tem que correr, porque hoje a movimentação é intensa de todos os lados, de todos os pré-candidatos, de todos os partidos, do PSB, do Progressistas, do PT, da Federação, de partidos, enfim, hoje é aquele verdadeiro, Deus nos acuda. na sua opinião, nessas cidades da nossa região, Gutemberg, algumas cidades que já estão confirmando aí candidaturas únicas, a união de antagonistas agora se unindo com a val do governador, com a val de deputado federal, de deputado estadual, de senador, candidatura única. E aí uma pergunta bem objetiva, Gutemberg, até que ponto é bom, até que ponto é ruim uma cidade ter uma candidatura única? você que já tem uma larga experiência e acompanha há muito tempo esse tabuleiro da política. Cidade que tem candidatura única é porque os interesses pessoais dos líderes políticos falam mais alto do que o interesse da cidade e da comunidade. Não tenho outra palavra, porque é muito ruim uma cidade que tem só um lado. Toda cidade precisa de oposição, alguém tem que cobrar, o que acomoda um prefeito que não tem oposição. Isso aí é uma regra básica e é muito ruim uma cidade que tem candidatura única. Eu tenho, inclusive, duas, três informações. Uma, São José de Piranhas pode emplacar uma filha aí de sua cidade, a mulher de Messinho, a senhora Camila Holanda, pode ser a vice pelo PSB do candidato André lá em Cabedelo. Ela que é a esposa de Messinho, é parente aí até da vereadora Leia, é um quadro novo na política. Ela pode ir para o PSB e ser candidata a vice para unificar os grupos políticos lá em Cabedelo. Em São José de Piranhas, o Judivan vai na cabeça de Chapa para enfrentar a oposição. A oposição se unificou lá em São José de Piranhas para enfrentar a oposição. A oposição deve ter o secretário Ramon como vice. E uma outra informação, o governador percebeu que em Veneziano estava abiscoitando muitos bons candidatos, prováveis eleitos, até prefeitos para o MDB. Nessa guerra partidária, o governador correu atrás e nas últimas horas já tomou cerca de cinco prefeitos importantes do MDB para o PSB. Ou seja, o governador botou a caneta para funcionar aí em Cajazeiras e no Estado inteiro para garantir a hegemonia do PSB para as eleições desse ano de ouro na de 26. Vai pegar fogo, né, Gutenberg? Em São José de Piranhas até então estava tudo muito tranquilo, muito favorável, estava com aquela tese de candidatura única, mas agora mudou completamente e tendo em vista esse pleito de 2024, me parece que a temperatura vai elevar ainda mais, né? Sem dúvida, tem todo canto, é no Estado inteiro que a gente vem percebendo essa disputa acirrada, aqui na grande João Pessoa também, Santa Rita, Guarabira, Monteiro, Baier, Conde, Cabedeiro, o João Pessoa também não espere eleição fácil em canto nenhum, em todo canto a disputa vai ser dura, como será em Cajazena, como será em todo o Estado, é uma guerra de cinco grandes partidos, não são quatro, são cinco, buscando a hegemonia, força para as eleições de 26. São 12h38, a gente está com o Gutenberg ao vivo, está bombando aqui as internets, pergunte a Gutenberg aí, Gutenberg, não arrodeio, aqui uma pergunta aqui de um internauta, você acha que José Odemir e Pippaula vão romper com o João Azevedo de fato de direito? É um internauta perguntando aqui, é Clarice, que está nos acompanhando aqui em Cajazeiras, outra pergunta que também é aqui do Júnior, que não é o Araújo, mas é o Júnior que está nos acompanhando no bairro São Francisco, é, com o rompimento, caso aconteça, de José Odemir, como ficaria Cajazeiras? Bom, acho que não parece nem o Guteber responder não, como ficaria, fica como está, com o Chico Mendes deitando e rolando, deitando e rolando aí, porque ele é o candidato do PSB, hein, Chico? Eu, Guteber. Não, olha, eu acho que Zé Odemir, Zé Odemir anda, vai ficando mais maduro e vai ficando com um pavio mais curto, mais temperamental, tudo isso, pelo estilo dele, eu acho que ele vai romper com o governador, vai, vai, vai pular fora, vai tirar a Paula da base do governo, agora, se ele ouvir Aguinaldo Ribeiro, ele não faz isso, porque olha, olha a pouca inteligência, a eleição vai se dar daqui a cinco meses, cinco, seis meses, imagina que daqui a pouco, quando chegar o próximo ano, é véspera de outra eleição, é véspera de outra eleição, o que vai ocorrer? Provavelmente o partido de Zé Odemir vai eleger um governador, que pode ser Lucas, e João Azevedo vai ser o candidato a senador, vale a pena Zé Odemir romper com o governo, se esse governo vai eleger um governador do partido dele, tem que ser inteligente, Zé Odemir pode até romper, mas não será inteligente se ele romper nesse momento, tem que engolir sapos, tem que engolir sapos, os cargos de Zé Odemir vão fazer campanha para Corrinha, os cargos, o governador vai para a campanha de Chico Mendes, isso é a regra do jogo. Vamos sair um pouquinho de Cajazeiras e vamos continuar analisando o pleito aqui, são 12h40, vamos para João Pessoa, esse apoio de João Azevedo, todo mundo acreditava como certo de que João Azevedo pudesse romper com Cícero Lucena, Cícero Lucena que hoje, a gente já está em João Pessoa agora, para você que está em casa agora, a gente sai aqui um pouco do sertão, para quem está acompanhando na Cruz das Armas, na Cruz das Armas também, a gente está agora também pela Cruz das Armas FM, pela Cruz das Armas FM, a gente está em João Pessoa agora, e em João Pessoa, Cícero Lucena continua com o apoio de João Azevedo, Guterberg, e Cícero Lucena pode ter o apoio do Partido dos Trabalhadores, Guterberg, pelo menos se comenta essa história dessa possibilidade, Cícero que tinha, Cícero que tinha, eu não vou, a minha memória não vai aqui me deixar falhar, mas se eu não me recorrer, se eu não sou aqui, se não me falha a memória, Cícero Lucena tinha, na Epitácio Pessoa, um comitê, Cícero e Bolsonaro, me corrija se eu estiver errado, Guterberg. Olha, é bom que as pessoas saibam, mais da metade do secretariado de Cícero votou em Bolsonaro e ajudou financeiramente na campanha de Bolsonaro, mas aí eu estou, minha entrevista está sendo pautada por pragmatismo político. Quem é que tem voto em João Pessoa e vai ganhar as eleições? Provavelmente é Cícero Lucena, com o apoio do governador. Lula e o PT Nacional já calculou. A eleição de 26 eu preciso estar bem na Paraíba. Eu vou, talvez, tirar a candidatura do meu partido que tem chances questionáveis, se for Cida, aí é cacaré para disputa, né? Cida é o grande quadro. Mas se for cartache já equilibra o jogo. Mas o pragmatismo do PT Nacional é talvez seguir o conselho do governador João a apoiar Cícero para ter o apoio de Cícero nas eleições de 26 para Lula. Já impede de Cícero votar no candidato que Bolsonaro vai indicar. que pode ser até a esposa de Bolsonaro. Então, o PT está jogando, olhando para frente quando vai apoiar Cícero. Se não no primeiro, mas no segundo turno vai apoiar Cícero. Eu não tenho a menor dúvida. Imagine que Cícero é ruim. O PT vai apoiar Cícero de olho nas eleições de 26. É esse pragmatismo que está funcionando no PT agora porque onde ele não tem um candidato forte ele procura quem é mais forte. aliado como Cícero é aliado de João aí facilita as coisas para o PT de olho em 26. Em Campina, Guteberg, na opinião de Guteberg Cardoso, essa essa história de rompimento entre Romero e Bruno. Porque foi Romero que apresentou Bruno para Campina que pegou na mão e disse esse é meu candidato, esse é o melhor, é com Bruno que eu vou, lá vai. E agora pode acontecer o inverso. A criatura pode ser candidata contra aquele que ele criou. uma briga de criatura e a criação, né? O problema é que todos são tucanos de origem. Eu não diria nem tucanos, são cassistas. É Cássio quem deve dar a palavra final nessa disputa de Romero com Bruno. também eles dão de olho em 26. Tu imagina se Bruno vence as eleições e derrota Romero, derrota o candidato governador. Bruno se credencia a ser candidato a governador ou a senador na chapa da oposição. É espaço. Agora, se Romero vence as eleições junto do governador, aí já será Romero que pode ficar de olho numa vaga de candidato a governador na chapa da oposição ou até de senador na chapa de João Azevedo. Essa disputa agora ela tem muito a ver com o futuro. Por isso que Romero já ensaiou a chapa da seguinte forma. Ele vai pelo partido dele, o Podemos, e ele quer usar uma barriga de aluguel que é o PSB ou o republicano que é o partido aliado do governador para indicar o vice que ele pretende que é Tovar. Ele diz eu vou filiar Tovar no republicano e vocês indicam Tovar para ser meu vice. Olha que malandragem. Porque Romero sabe que pode sair dois anos depois que foi eleito prefeito deixar Tovar que é seu aliado bem de confiança e ir disputar o governo do estado ou uma senatória. Ô Guterbega, agora por que o governo do estado está tão interessado porque a gente aqui não adianta a gente ficar com a Rudeus o governo do estado eu estou dizendo João Azevedo o PSB e aí eu falo quando eu falo em PSB eu falo do seu mau comandante João Azevedo ele tem um interesse ele pode até dizer que não mas há um interesse nas entrelinhas de que Romero seja candidato em Campina Grande Romero sendo candidato em Campina Grande vai bater de frente com Bruno Cunha-Lima Bruno Cunha-Lima que é Carlos Cunha-Lima Carlos Cunha-Lima que até então era o candidato Pedro a gente não fala não porque Pedro foi um candidato que parece que ele armou uma rede se deitou está no cochilo eterno ninguém vai ver mas nem falar em Pedro Cunha-Lima não está sendo mais protagonista em nada o pai dele está aparecendo mais do que ele porque quem deveria aparecer pela lógica era Pedro Pedro Cunha-Lima que era para estar sendo protagonista andando nas cidades porque ele foi o candidato ao governo do estado Nilvão Ferreira eu estou pegando aqui premissas Nilvão Ferreira já está lá em Santa Rita armou a rede lá em Santa Rita ele se levanta só para fazer campanha e deita em Santa Rita deixou de uma pessoa inclusive caminho aberto para Cícero mas Pedro Cunha-Lima que foi o protagonista foi para o segundo turno está naquele sono eterno né eu acho que está naquela vibe que todo mundo sabe que ele gosta daquela vibe que ele adora uma vibe que todo mundo sabe e ele está nem aí parece que Pedro disse eu não estou nem aí para ninguém tanto eu conversei com alguns prefeitos que votaram nele e disse Pedro? Pedro não existe mais não Pedro agora se fala em Romero em Bruno Cunha-Lima que possivelmente poderá ser os candidatos em 2026 embora eu não acredite que João saia do governo saia do governo vai continuar porque está Deus dentro mas enfim isso é outra isso aí isso aí é seria para uma outra história com o Guteber que o Guteber conhece de perto o Guteber naquele sonho doce ele bota o sonho da política para descer e ficar naquele prato de verdura mas o Guteber Campina por que se interessou de João em Romero? mas veja o seguinte a pretensão do governo em Campina Grande é indicar o vice de Romero e é o secretário de saúde Jone Bezerra se Romero não aceitar o governo vai lançar Jone candidato a governador e Jone já começou a crescer das pesquisas já está em terceiro lugar já passou Tatiana já passou o deputado do PC do Bem Nascimento Falcão e está subindo agora isso por que que o governador quer indicar Jone Bezerra? porque é um aliado seu se Romero for disputar as eleições em 26 e eleito foi em Campina Grande aí quem assume é um aliado do governador Jone Bezerra o governador se não aceita essa história era de usar um partido da sua base para Romero indicar também o vice que seria Tovar agora demorou o PSB e o governador de definir a estratégia de Campina Grande porque Romero está cozinhando todo mundo e isso é ruim Bruno começa a ter recuperação política e depois desse São João aí se ele acerta bem a medida do São João ele equilibra mais o jogo para uma grande disputa contra Romero e contra um candidato que o PSB vai indicar em Campina Grande porque aí Guterberg faz logo uma e falta Souza também porque nós estamos sendo ouvido em Souza pela Rádio Leda FM a gente chega já em Souza se preocupe não que eu espremei Guterberg aqui porque ele tem a pauta dele lá tem vários encontros aí Guterberg é o homem que mais se encontra com o político na capital João Pessoa ele mexe com tudo viu e o comentário dele todo dia no Polêmica Paraíba deixa eu fazer a propaganda porque eu assisto todo dia o comentário do Guterberg no Polêmica paraíba.com.br que tá de cara nova mais veloz e por aí vai né Pedro meu amigo Pedro Cardoso um abraço pra Pedro aí que tá ao lado dele aí no seu escritório grande Pedro que é o filho de Guterberg que toma de conta dos empreendimentos de Guterberg não é só Polêmica não viu o Guterberg tem o blog do Guterberg ele não faz muita propaganda dele não mas eu gosto de fazer porque ele é um um cara muito decente quem não conhece Guterberg pessoalmente é uma pessoa irreverente sério um jornalista de primeira linha que sempre gosta de atualizar as informações e de orientar os políticos eu vi muitas vezes Guterberg orientar muito político que tava perdido no céu de brigadeiros e aí Guterberg ei desce desse céuzinho aí meu irmão bota os pés no chão que não é por aí não e quem não pegou a entrevista do início ele já deu aí várias dicas pra político que tão aí meio perdidos aí vamos se ligar Guterberg impacto Guterberg na boa parece que subiu no açúcar naquela prancha se existisse um mar na cidade do sol na boa estaria em cima de uma de uma prancha navegando em uma onda né surfando uma onda e fazendo assim e dando assim e ainda levantando as mãos sem medo de cair porque em Patos até agora eu não sei quem é a oposição de Patos o juiz como o povo conhece em Patos até agora não disse que era candidato um vereador que tinha lá também que também que era até do PL que é do PL né Josimar que possivelmente poderia ser candidato já disse que vai pra vereador o PT que tinha partido lá que tem também que tem uma na outra eleição teve até candidatura também não disse que teve o PT na Paraíba uma bagunça aí e aí na boa se botasse uma pesquisa hoje sei quanto é que ele estaria eu acho que torava o ponteiro não das grandes cidades na boa é o que tem a reeleição mais assegurada que a oposição não tem consistência não tem não tem uma piqueleia de forte e tá nesse bate cabeça lá eu não sei se é o juiz que vai ser o candidato se vai ser a filha de Pinto do acordeon é dúvida é muita dúvida na oposição na boa vai dar de lapada em tudo em lá venha quem vier Gutenberg vamos falar agora de Sousa a gente já falou Cajazeiras Campina Pato João Pessoa e o pessoal que tá nos ouvindo agora na Líder FM perguntando Gutenberg e Sousa são três pré-candidatos o Helder Carvalho que é o pré-candidato indicado por Tayroni Gilbertão Sarmento que é da oposição e Lana Dantas que nem é Helder nem é Gilbertão é a terceira via em Sousa Lana Dantas as três pré-candidaturas qual é a leitura de Gutenberg a disputa em Sousa vai ser acirrada também antes de Gutenberg falar da cidade de Sousa me mandaram aqui enquanto Gutenberg estava falando de Pato já começou os caras disseram ei peraí não é assim não na boa não vai ficar navegando desse jeito não estão dizendo que Ramonilson Alves vai pro PSDB e vai ser o principal candidato da oposição ele que é ex-juiz me mandaram aqui inclusive com apoio de Pedro Cunhalim mas eu perguntei mas Pedro está falando com ele porque ninguém mais disse não Pedro está nativo aqui na cidade de Pato segundo aqui o Gil que está mandando para mim aqui aí disse que tem mais o doutor Érico Érico que é ex-deputado estadual que também será que está sendo colocado como pré-candidato Germana Vanderlei ex-candidato a deputado estadual e Lenildo Moraes que é do PT que já colocou disse não de jeito nenhum ele disse que doutor Érico por sua vez pode ser apoiado pelo grupo disse sim o Lima disse sim o Lima aí diz aqui mais o nome que defende ademais existe a possibilidade da união de todos os candidatos em prol da oposição um nome que defende essa causa é o ex-candidato a deputado federal Silvio Soares que prega a junção para vencer as eleições contra a NABOU hoje NABOU deve chegar a reeleição com ele disse olha NABOU tem o favoritismo porém nós temos candidatos ele disse que tem também aqui o vice de NABOU que pode ser o Jacobi Souza sem falar NABOU relação do vice Jacobi Souza e disse que NABOU está no Republicanos hoje né no Republicanos não é no PSB está no Republicanos disse que não vai no PSB foi convidado segundo aqui essa fonte foi convidado no PSB mas vai permanecer no Republicanos mas disse que há a possibilidade de juntar todo mundo lá em prol do nome de Ramonilson Alves que está no PSDB rapaz falou em passos e aí não diga com o TEDEC nem assim não vou voltar a falar olha é o seguinte tirando o doutor Ramonilson o juiz que tem um tem um quadro em ascensão o resto aí tudo é cacareco Germana Lenil eu digo cacareco que não tem expressão nem tem liderança política nem pra ser candidato a prefeito com perspectiva de vitória é nesse sentido que eu digo agora se se junta Germana Lenil doutor com Ramonilson e a filha de Pinto do Acordeon aí já já dá uma dor de cabezazinha pra Nabu mas se não se unir aí Nabu pode comprar o paletó novo pra esperar a sua hora da eleição Souza e Souza eu tô tô achando interessante meu amigo presidente do Souza Esporte Clube filiado ao PT o Guerreiro Aldeone no PT Aldeone no PT é o PT eita do Souza veja como o PT tá pragmático mas faz parte da política agora a disputa Gilbertão e o candidato do prefeito essa é a grande disputa e não será uma disputa fácil exato eu não arriscaria dizer quem é que vence a eleição a disputa dura o Gilbertão uma grande liderança tem o apoio de Vão Estrela e de outros quadros que equilibram o jogo aí na cidade de Souza se bem que o governador vai apoiar o candidato de Itajarum mas é dura a parada aí em Souza eu acho que as cidades aqui da região todas é Souza que vai ter uma disputa também acirrada a exemplo de Cajazeiras enfim eu também arrisco também que Conceição Conceição vai ter uma disputa acirrada na cidade de Conceição e Itaporanga eu não diga a mesma coisa o detalhe é que em Conceição a oposição está unida todinha unida em Conceição a oposição toda unida inclusive ontem aconteceu uma reunião entre o empresário Alexandre Braga e o ex-vice-prefeito da cidade João Deon João Deon reafirmando aí a união da oposição em Conceição em Itaporanga está lá lá doutor Azif e vai ter uma candidatura da oposição também em Piancó em Piancó tem na Priscila que inclusive mandou pra mim aqui também vai ter uma disputa lá com os Galdinos os Galdinos que não os Galdinos que Flávio não pode mais Flávio não pode o filho Daniel já foi reeleito então colocamos um secretário lá é um secretário de finanças que nem na cidade é o nome o que estão apresentando na cidade lá aí a Priscila que é a filha de Zalmin a Priscila de Zalmin que o nome dela lá foi até outro Priscila Almeida Priscila Almeida se filiou ontem o Republicano viu o Temer Priscila Almeida se filiou o Republicano com foto e mais levantando as mãos com o Hugo Mota aí meu amigo vai ter uma disputa lá eu quero e aí nos bastidores eu fiquei sabendo pelo governo pessoas aliadas alinhadas a João Azevedo João Azevedo já disse que vai ficar com o candidato de Flávio Galdino de Flávio Galdino o candidato ela disse que lá lá vencendo o PP é Flávio Galdino agora só que passa aí pela história também de que ele se filia ao PSB coisa que eu não vi até agora tem que se filiar ao PSB do governador do governador Cidade Porto e Médio tipo Piancó e Itaporã o governador tem todo o interesse agora Conceição com três candidaturas do prefeito ganha a campanha lá vai escrever um abraço é a máquina obrigado aí pela sua participação pelo seu tempo pela pela sua pela sua cordialidade só mais uma pergunta já há 13 horas mas a última pergunta eu não posso deixar de fazer Gutenberg um ano e pouquinho mais do governo Lula sua análise Lula tem mais acertado ou mais errado Gutenberg não veja o seguinte eu tenho críticas ao governo Lula olha mas tenho críticas críticas porque eu acho que ele tem que tirar o ministério tem que mudar o ministério da saúde não está bem tem os outros ministérios na relação com a classe política também não está bem tem alguns ministérios que precisam dar uma mexida logo porque a popularidade cai porque o governo é lento em algumas respostas que a gente esperava mais rápido mas o governo tem um olhar para os menos favorecidos tem um olhar para os os pobres tem um olhar em investimento nesse segmento e isso já me satisfaz por ter uma 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 simpatia pelo governo Lula porque ele olha para os menos favorecidos eu acho que isso é fundamental e é um governo com a que apoia a democracia desse país essa é a minha leitura tem que mudar mas se for para a reeleição também é imbatível Lula é melhor do que Bolsonaro sem dúvida quilômetros na frente para a reeleição Obrigado.